Música Música Bolação Bolação Atenção é gol Atenção é gol Atenção é gol Que isso Que isso Que mão trocada Música Tá valendo galera Música Bola rolando quase o segundo tempo da grande final Na Copa do Brasil 2022 Futsal feminino Música Atenção é gol Bola de ouro de mulher Música 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 Oh! Yeah! Oh! Yeah! Yeah! Oh! Oh! E atenção! Cura a trave! Yeah! 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 Not this! Oh! 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 Vamos lá! Deu no laço, bolas de ouro, faz mais um, 3 a 1 aqui, confere aí no replay, uma tranquilidade na finalização. Quis aí fazendo o terceiro gol para a equipe, bolas de ouro. Atenção, excelente ataque, grande defesa e o gol, tá lá. Atenção, diminui no placar a equipe, Gilmar, Águia de Ouro aí, agora 3 a 2, confere o gol no replay. Música 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 Atenção Lute Party! 3x3, jogo muito equilibrado. 3x3, jogo muito equilibrado. Olha a rebatida! O jogo a gente percebe que já está começando a ficar mais fervoso. 3x3 a partida. Muito equilíbrio nessa grande final. Atenção, limpou a jogada. Águias recupera. Chutou. Bora! Bora! Manda a bola, segue o craque. Atenção, defesaço. Olha a rebatida. Ficou bem a jogada. Passou por um. Perdeu. Opa! Parou, não. Deu sequência à jogada. Atenção, cuidado. Atenção, cuidado. Chutou de fora. Pimenta! Caramba! Resolve o perigo. Quase! Opa, recuperou bem a partida Atenção, abriu, vai cruzar O Anaclade Jogo muito emocionante aqui na quadra do Caís Parou, parou, parou Parou A bola de ouro esperou a bola Perdeu E pô, atenção Chustou, defende a goleira Bem batida e escorregou A bola de ouro respirou a jogada Chutou de longe Mais uma vez Com ela, Cris Passando a frente agora A equipe bola de ouro Passando a frente agora A equipe bola de ouro 4x3 Jogo muito equilibrado Está lá Mas o jogo está aberto, galera Vamos lá Falt Falt Tchau, tchau. Um gol de empate! Deutronometro! Treze minutos de bola rolando! Sete minutos para terminar a grande final! Atenção! É laica galera! Atenção! Uh oh! Agora! Atenção! Agora! Para morrer! O filme! Que isso! Que virada sensacional! Que bom! Caramba! A bola bateu na trave ali! Esté fez uma excelente jogada Que isso, parou Que que é isso Foi puxada Esté pelo calção Mais uma chance de gol aí agora Para a bola de ouro Analisa a jogada Atenção Correu, atirou Na barreira Atenção para o ch... Meu cronômetro 17 minutos de bola rolando 3 para terminar Opa Foi isso Atenção Bola de ouro no ataque Atenção Chute Ele é pesaça Olha o contra-ataque Opa, fora Eu sou a escrita Quase, 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 quase Teste Teste Olha a virada Aqui o golaço Goool Laço, 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 laço Opa, laço, laço, laço Atenção Apertole a chance Galera, minutos finais aí para a decisão Para o teste da decisão Voltando 30 segundos Atenção, a empolgada vai chutar Empolgada de novo, vai chutar Apertole O que é isso? O que é isso? Atenção mais uma chance, recupera, tira bola de ombro, bola com a piz, atenção vai chutar, passou, recuperou. Acabou, 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 acabou. Atenção mais uma chance, recupera, tira bola de ombro, bola de ombro, bola de ombro, bola de ombro, bola de ombro. Excelente partida, excelente partida. E aí a galera aqui, a torcida aqui de Moreco amemorando o título. É dia Kiss, dia Kiss, fileira do campeonato. Explica como é que é essa sua viradinha, você domina e vira Kiss. Ah, usar o corpo, né? Mas vale a Deus, teve a vitória e nós é campeão. O Kiss, quantos anos você tem? 21. 21? Você já jogou algum time profissional? Não. Não? Ainda não? Valeu, tá? Você, toda a equipe, tá? De parabéns. Queria parabenizar aqui também a equipe Águias de Ubar pela excelente partida. Pode falar, foi uma grande final. O jogo foi decidido no detalhe. No detalhe. Infelizmente tem que ter um ganhador. Então, a minha equipe apresentou um futebol gigante. Digno delas. A entrega foi totalmente. E é isso. Apesar das dificuldades, a gente ter perdido o goleiro, a gente teve, né, a Dani aí, o pessoal movendo aí. Mas, não sei, galera... É isso aí, galera. Futebol é isso aí. Até a próxima oportunidade aí. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. Estamos aqui com o secretário de esporte, lazer e turismo, Hudson. Mais um evento super importante aqui pra nossa cidade, né, Hudson? É muito legal. Um dia de festa, um campeonato muito bem organizado pelo Claudio. Parabéns para o Claudio, parabéns para as atletas, parabéns pelos visitantes, por todo mundo que participou. Um dia festivo, de muita bola, muita emoção, muito bacana. E a prefeitura tá orgulhosa de poder apoiar o esporte da cidade, as pessoas que trabalham sério. E a gente tá muito feliz com esse dia. É isso aí. Parabéns, hein? Um grande abraço aí. Valeu, valeu. Valeu. Aê, galera. Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my shelves And drinks in my bed But I've come true And I need to go War, 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 war We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions We are the champions No time for losing Cause we are the champions Of the world I've taken my bows I've taken my bows And my curtain call You brought me fame and fortune And everything that goes with it I thank you all I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruise I consider it a challenge Before the whole human race And I ain't gonna live And I need to go War, 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 war We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losing Cause we are the champions Of the world We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losing Cause we are the champions Of the world We are the champions We are the champions We are the champions We are We are the champions O que é isso?